Fala aí meus amigos e amigas, essa máquina fez muito sucesso no mundo, inclusive no Brasil. Tem muitas delas rodando por aí, a Kawasaki ZX-7R. O detalhe é que ela foi esgotada em poucas horas, no seu lançamento. Foi produzida de 1989 até 2003. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. As primeiras versões do RAM-AR eram tubos que pareciam de aspirador de pó, que ficou de 1989 até 1992. Em 1993 foi adicionada uma entrada de ar do lado do farol. Em 1996 foi colocado mais uma entrada e ficou com duas. Possui um motor de 4 cilindros em linha, de 749 cilindradas, com cavalaria entre 104 a 113 cavalos, dependendo do ano. Sua velocidade máxima chega a 270 km por hora. Possui também um câmbio de 6 marchas, tanque de 18 litros e peso a seco de 203 kg. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL